Olá, eu sou Viviane Oliveira e este é o Defesa Agora. A partir de hoje, adultos e crianças poderão participar de diversas atrações culturais na Exposição da Independência aqui em Brasília. O evento acontece no Parque da Cidade e faz parte da programação da Semana da Pátria, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil. Eu convido você, sua família e amigos a participarem das comemorações do Marco Histórico Brasileiro. As Forças Armadas trazem exposições sobre segurança e defesa, oficinas recreativas, visitação aos meios militares e muito mais. Também participam da mostra entidades como a Força Nacional, o Corpo de Bombeiros Militar e as Polícias Civil, Federal e Rodoviária Federal. A Exposição da Independência segue até domingo, dia 4, e é aberta à visitação de 9h às 17h no Parque da Cidade Saracubiché.